There is a cat in my living room, but I don't have a cat. Vamos prestar atenção nessa frase? Qual é o problema dessa frase? Bom, primeiramente, né? Quem ainda não entendeu no português é Tem um gato na minha sala, mas eu não tenho um gato. Então, o primeiro problema é que, tipo, tem um gato aleatório nessa sala. Mas, gramaticalmente, vamos prestar atenção nos verbos. Tem um gato na minha sala. There is a cat. Então, o there is está sendo usado como tem. But I don't have a cat, mas eu não tenho um gato. Ali, a gente está usando have para indicar eu não tenho um gato. Qual é a diferença quando a gente usa there is, there are, quando a gente usa have? There is, there are, a gente usa para existence. Existência, indicar a existência de algo. É como se fosse o nosso A. For example, there are cars on the street. Tem carros na rua. Estou usando there are porque é plural. There is a book on the table. Tem um livro sobre a mesa. But, I have a dog. Mas, eu tenho um cachorro. Possession. Está indicando posse. I have a dog. There are cars on the street, but I don't have a car. Mas, eu não tenho um carro. Então, again, posse. De novo, posse, né gente? Então, é só ter em mente. Quando você quer dizer posse, você usa o verbo to have. Quando você quer indicar existência, there is, there are. Ai, teacher, mas e o has? O has é o have conjugado para he, she, it. Se eu estou falando sobre a minha mãe, she has a cat. Ela tem um gato. Então, o has é para he, she, it. Se eu estou falando sobre o meu cachorro, it has a toy. Ele tem um brinquedinho, toy. Então, gente, o has é para he, she, it. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem aqui no comentário. Um beijo.